Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo de Sagitário, eu vou fazer a vossa leitura para amor no geral, estejam vocês sozinhos ou com companheiros ou companheiras, esta mensagem é para o vosso momento atual, a situação atual, a situação a qual vocês se encontram, caso vocês sintam que a mensagem não ressoa ou que não conseguem enquadrar esta mensagem, simplesmente soltem, porque são leituras gerais, pode ou não ressoar em tudo ou com todos vocês. Antes de iniciar a vossa mensagem eu quero vos relembrar do sorteio que está a decorrer no canal até ao fim do mês de Abril, a todos aqueles que querem participar ainda têm tempo, devem ir ao vídeo, o vídeo encontra-se na playlist ou na lista de reprodução e é no vídeo do mês de Abril, o sorteio são dois prémios e é nesse vídeo que vocês devem fazer a vossa participação ou a inscrição para a vossa participação. Vamos ver então o que a espiritualidade tem para vocês em relação ao momento atual no amor, quais os conselhos que a espiritualidade vos dá a nível de agir em relação à situação atual e o resultado final sobre o mesmo. Meus queridos seres de luz, sejam todos bem-vindos, mostrem por favor a mensagem para Sagitário no amor, situação atual, como pode ou deverá agir e o resultado final sobre esta situação na vida de Sagitário no amor. Mostrem por favor, mostrem por favor, de forma clara e precisa, a mensagem para que eu possa de forma precisa também conseguir esclarecer as vossas informações e conselhos. Gratidão em meu nome e gratidão em nome de todos nós. Sim, vamos ver, situação atual para Sagitário. Qual é a situação atual no amor para Sagitário? Mostrem por favor a situação atual para Sagitário. Mostrem por favor a situação atual. Podem fazer com que salte. Obrigada. Qual é a melhor atitude ou conselho da espiritualidade? A timidez. A tristeza. Possível resultado final. Resultado final, por favor. Mostrem por favor o possível resultado final. Impulso inicial, mais uma. E mais uma, por favor, para o possível resultado final. O que é este impulso? Ok. Amor tímido. E mensagem importante. A nível do momento atual. No vosso momento de amor atual. A intuição. A intuição. Ou vossa intuição. Está muito apurada. Está muito apurada. Ou a vossa intuição. Neste momento vos diz. Que chegará até à vossa vida. Um amor singular. Porque aqui é a vossa intuição. Ou vocês já estão. Não no início de um relacionamento. Ou num relacionamento. Que vocês consideram. Porque intuem. Intuem. Sentem. Que este amor é um amor único. Um amor singular. Um amor especial. Para quem ainda não tem. A vossa intuição pode estar a alertar. Que chegará. Até vocês. Porque na carta do futuro. E vocês têm duas cartas. Que nos fala do tímido. Da timidez. E no futuro. Há o impulso inicial. Nós vamos ver o que é com o tarot. Mas isto é a energia. Do momento atual. Ou vocês já estão. E vocês sentem intuitivamente. Que este amor. É um amor especial. Um amor único. Ou para quem está só. Pode me indicar. Que a vossa intuição. Vos indica. Que no futuro. Vocês encontrarão. Este amor. É quase me ter a certeza. Que encontrarão. Este amor único. E singular. Na vossa vida. A nível de amor. Na vossa atitude. Ou a ação. Vocês têm a carta da timidez. O que tem aqui também. O amor tímido. Da timidez. E a tristeza. E a tristeza. A timidez. E a tristeza. A timidez. Eu acho que pode ser a forma. De vocês estarem a agir. Neste momento. Com este amor singular. Porque ainda há algum tipo de tristeza. Que pode vir. De relacionamentos passados. Mas também pode-me falar. Para quem. Deseja. Ou sente. Que este amor. Ainda está para vir. Pode-vos causar. Na presença deste amor. Quando ele se manifestar. Na vossa vida. Uma certa timidez. Da vossa parte. Uma certa insegurança. Uma certa. Inocência. Aqui a carta da timidez. Mostra-me uma criança. E aqui esta timidez. É quase como se fosse. Sabem que quando a gente tem. Aquele sentimento puro. Aquele sentimento verdadeiro. Como uma criança. É o que eu sinto nesta carta. Em relação a este amor singular. E isso fará com que vocês. Se sintam tímidos. Pelo sentimento. Que causa. A presença. Desta pessoa. Na vossa vida. Ou que irá causar. A presença. Desta pessoa. Na vossa vida. Sentir-se quase como infantis. Como. Aqueles. Aqueles amores. De criança. Que a gente. Não sabe explicar. Mas que sentimos. Tão nossos. Tão. Tão mágicos. Tão puros. Isso poderá vos tirar. Da tal. Tristeza. Ou ver aqui. A limpeza de uma tristeza. Nós vamos ver o que é que vou estar mais a fundo. O resultado final. A entrada desta pessoa na vossa vida. Esteja ela já presente. Ou no futuro próximo. Há aqui um impulso inicial. Este impulso inicial. É o tal impulso de iniciar algo novo. Com a tal inocência. E com a tal timidez de uma criança. O amor tímido. É aquele amor. Que nós até temos vergonha de expressar. Por ser. Ou por acharmos. Que é quase como se deixássemos de perder. Perdêssemos a nossa maturidade. Sabem aquelas pessoas que são muito maduras. E quando se apaixonam por um amor singular. Ou um amor único. A gente tem a sensação que voltou a ser criança. Que aquela. Que aquela. Aquela estrutura. Ou aquela característica de maturidade. Parece que some. De repente. E faz com que vocês tenham este tal amor tímido. Esta tal. É tão linda esta energia. A sério. É tão linda. Porque é quase. É como eu digo. Aquele amor inocente. Aquele amor de criança. Aquela. Aquela. Aquela imaginação. Aqueles. Meio que. O conto de fadas. É o que eu sinto. O conto de fadas. E mensagem importante. Mensagem importante. Esta mensagem importante. Pode ser. O motor. Desta. Deste impulso inicial. Pode ser o motor. Deste impulso inicial. Porque esta. Esta carta. Para mim. O impulso inicial. É como se fosse a carta do mundo. Uma etapa nova. Um território novo. Um território desconhecido. E daí ser o impulso. Que é quase como se fosse a carta do louco. E a carta do mundo. O risco. De tentar algo novo. De tentar uma etapa nova. De tentar algo. Inicial. Por impulso. Como o louco. O arriscar. Porque há aqui. Uma certa. Ai. É como eu digo. Aquele impulso de criança. A gente não pensa muito. A gente age. É o que eu sinto. A gente age. Não pensa. E daí. O tal amor tímido. É como se. Tivessem a sensação. Que perderão a vossa maturidade. Que perderão um pouco. Da vossa racionalidade. E que irão agir. Quase que de uma forma. Impulsiva. Inocente. Vamos ver o que é que nos diz. Com o tarot. Linda a vossa mensagem. Muitas vezes. Por favor. Que me querem dizer. Para cada situação. Em sagitário. O momento atual. A intuição. E este amor singular. Depois. Quais os. Conselhos que lhe dão. A nível de ações. Ou atitudes. A timidez. A tristeza. E o resultado final. Que é o impulso. Inicial. O amor tímido. E a mensagem importante. Eu para mim. É esta mensagem importante. Que fará com que vocês tomem este impulso. De iniciar algo novo. Mesmo que para vocês seja quase como um amor tímido. Às vezes este amor tímido. Pode haver com. Ter a ver com as vossas próprias inseguranças. Com as diferenças que pode existir entre vocês e a outra pessoa. Mostrem por favor a intuição. O que é esta intuição em sagitário. Mostrem por favor. Eu vou aceitar esta. Porque estas são muitas. Se for preciso eu tiro mais. O dois de ouros. Vou tentar equilibrar. Tentar equilibrar. É quase como se a vossa intuição. Vos dissesse que é momento de equilibrar. É momento de. De acreditar. De terem mais segurança sobre a vossa intuição. E eu vou vos mostrar uma situação. Que me fizeram focar nestas duas cartas ao mesmo tempo. Vejam estes dois pentáculos. Estão em cada lado e a senhora está no meio. Vejam a vossa intuição. A carta da intuição. Os dois anjos aqui. A sussurrar. Que para mim são estes dois pentáculos. E vocês aqui no meio. A tal tentativa de equilibrar-se. De entender. De compreender. De acreditar. Naquilo que a vossa intuição fala com vocês. Transmite. Mostrem por favor o que este dois de ouros é. É como se tivessem ainda um pouco de medo. De insegurança sobre a vossa própria intuição. Paz de bastos. Uma nova paixão. Nove de espadas. E paz de espadas. O amor singular. Por favor. Que este amor singular. Que este amor singular. Sete de copas. O que mais me podem dizer sobre este amor singular. Rainha de bastos. Sete de espadas. E estas duas cartas saíram invertidas. Que é a força. E o oito de espadas. Saíram invertidas. E neste caso. Com o tarot. As coisas mudam aqui um pouco de figura. Mudam um pouco de figura. E eu vou-vos dizer porquê. Daí a tal carta da tristeza. Que eu ainda agora vos disse. Pode ser as situações do vosso passado. Este amor singular. Realmente. A vossa intuição. Diz-vos. Que chegará até vocês este amor singular. Isso não há dúvida. Que virá. Ou será produzido este tal impulso inicial. Através de algum tipo de mensagem importante. A vossa intuição. Que eu ainda agora vos disse que fala em manter o equilíbrio. Pode ter a ver com o início de uma paixão. Uma paixão. A tal. O início de uma paixão. A qual vocês têm muitas dúvidas. Muitas incertezas. Daí a tal timidez. Muitos medos. Muitas incertezas. Muitas dúvidas. A qual vocês querem mais informação. Ou vão querer mais informação. Se esteja esta pessoa já na vossa vida. Ou a manifestar-se no futuro. Este amor singular. É o sete de copas. É o sete de copas. Este amor singular. O sete de copas fala-nos às vezes. De oportunidades. De escolha. De escolha entre pessoas. Ou a escolha entre propostas amorosas na vossa vida. A qual. Pede-vos. Para tomar uma decisão sem ilusão. Para tomar a decisão. Porque o sete de copas às vezes fala da decisão ilusória. Da escolha ilusória. E vocês têm que ter. A vossa intuição outra vez. A rainha de baixos. Independente de vocês se estes homens ou mulheres. Rainha de baixos. Representa muito. A nossa autoestima. Mas também a nossa intuição. A nossa. A nossa. Como é? A nossa garra. O nosso carisma. Mas também a intuição. Para. É como eu digo. E eu acho que. Não só virá este amor singular. Que vocês sentem a nível de intuição. Mas pode haver outras. Outro tipo de propostas. Que eu vou tentar saber mais com o Tarot. A qual vocês devem ter. Seguir a vossa intuição. Seguir a vossa intuição. Porque o sete de espadas. Fala de algo que não está muito bem claro. Que não está muito bem claro. Mas esta vossa intuição. Sobre aquilo que não está claro. É como eu digo. Ela está apuradíssima. E vocês não vão permitir. Não vão permitir. Que tenha controle sobre vocês. Nem que vos deixe. Tipo bloqueados. E eu vou tentar saber. O que é este sete de copas. Porque este sete de copas. Para mim. É mais do que uma oportunidade. Mais do que uma pessoa. A entrar na vossa vida. Ou vocês estão com uma pessoa. E entra uma pessoa nova. E isto. A vossa intuição. Vai fazer com que vocês estejam alerta. Alerta. Sobre uma oportunidade. Que pode ser ilusória. Mas não. A vossa intuição. Não vai permitir. Que tenham controle. E vos bloqueie. Nesta situação. Mostrem-me por favor. Estou a claramente. O que é este sete de copas. Sete de copas. Por favor. Três de espadas. E o que é este sete de espadas. Escolha difícil. Eu disse que tinha aqui. Outra pessoa a entrar. Eu disse que tinha outra energia. Vocês terão sim. Um amor singular. Mas haverá aqui. A entrada. De outra pessoa. Na vossa vida. E esta pessoa. Que bem. Ou que tenta entrar na vossa vida. Vocês têm. Estão com a intuição. Vocês têm. A comunicação dos anjos. Neste momento. É como eu digo. A vossa intuição. Neste momento. Está muito apurada. Muito. Muito. Muito apurada. E mesmo que tenham. Que fazer uma escolha. Vocês vão ter a certeza. Ou vão ter. A tal. A tal. Firmeza. Através da vossa intuição. Que há uma escolha. Que vos causará dor. Que vos trará. Enganos. E a vossa intuição. É o que vos vai ajudar. Nesta escolha. E entre este amor singular. Ou. Esta outra oportunidade. Que não terá. Qualquer tipo de controle. Sem vocês. Vocês vão saber. Quem deve ficar. E quem deve ir. O que é esta. Timidez. Mostrem por favor. A timidez. A timidez. Vocês têm. O 6 de. De bastos. O 6 de paus. A tristeza. E daí. A tales. Duas energias. A timidez. Que é o tal. Início. Que ainda agora. Vos disse. O impulso. Inicial. De um amor. Tímido. E a tristeza. Que pode ter a ver. Com a tal. Pessoa. Que vocês podem. Até já. A ter conhecido. E que quer. Voltar de novo. A vossa vida. Porque vocês têm. Aqui o 3 de espadas. A tal tristeza. Que é. A tal oportunidade. De alguém. Que já. Vos pode ter. Ter tido enganado. No passado. Mas que tenta. Entrar na vossa vida. Mas não terá. Qualquer. Controlo. Desta vez. Sobre vocês. Pode ser. Esta tal. Mensagem. Importante. Mas é. O movimento. Se calhar. Desta pessoa. Que vai fazer. Com que todo. O vosso impulso. Inicial. Se mova. Porque nem. Na intimidez. Vocês têm. A vitória. O reconhecimento. Vamos ver. O que é esta tristeza. Estou curiosa. Para saber. O que é esta tristeza. O que é esta tristeza. Por favor. O que é esta tristeza. A tristeza. Vocês têm. O sol. E o 10 de ouros. É. O vencer. A tristeza. É. O vencer. A tristeza. Deixar. Para trás. A tristeza. E alcançarem. Felicidade. Plena. Prosperidade. Plena. Vitalidade. Reconhecimento. Na vossa vida. Depois. Uma tristeza. Vocês. Iniciarão. Um amor. Singular. Tímido. Mostra-me o que é um pouco mais sobre este 6 de bastos. O que é este 6 de bastos? Obrigada. O novo início. O novo início. Vocês vão com timidez. Vão com um pouco de insegurança. Vocês vão com um pouco de receio. Como ainda agora vos disse. Mas vocês vão apostar realmente na melhor escolha para vocês. Vocês vão saber exatamente quem vocês irão escolher. Vocês não vão ter a mínima de dúvida. Porque vocês vão. Estão a ser guiados intuitivamente. Podem-me dedicar um pouco mais sobre esta tristeza. Podem-me dedicar um pouco mais sobre esta tristeza. O que é esta tristeza? Por favor. Ou o que foi esta tristeza? Porque esta tristeza também pode representar muito aquilo que vocês estavam à espera no passado. A qual vocês. Não. Vocês vão defender. Vocês vão defender este novo início. Vocês vão defender esta estabilidade. Esta prosperidade na vossa vida. Gente. Vocês vão deixar para trás esta tristeza. Vocês vão. E eu ainda agora falei que este início. Ou que este impulso inicial. Que me fazia lembrar o louco e o mundo. O louco já saiu. Junto com o 6 de bastos. Com o 6 de paus. É a tal timidez. A tal timidez de se lançar no início. Quase que de risco. De impulso. O louco é um impulso. Para iniciar algo. Mostrem por favor o que é este impulso. Mostrem por favor o que é este impulso. rei de copas. Três de copas. E as de ouros. Gente. Alguém que traz comunicação de sentimentos. De celebração. E um novo início estável. Duradouro. As de ouros. Vocês já tinham o sol e o 10 de ouros. Que vocês irão defender. Depois de uma tristeza. Este início. Ou este impulso inicial. Leva-vos a algo novo. Estável. A nível de amor. Alguém que traz comunicação de sentimentos. Anúncios. Felizes. Aqui até nos pode falar em celebrações. Casamentos. Nascimentos. Seja o que for. Mostrem-me que este amor tímido. O que é este amor tímido. A estrela. A cura. O vosso coração. A realização dos vossos sonhos. Mostrem-me um pouco mais por favor. Algo que vos tirará. Desta. Estagnação. Deste tempo de meditação. Desta solitude. A cura. A esta solitude. O que é esta mensagem importante? Eu acho que é esta mensagem importante que será o motor de tudo isto. E eu acho que esta mensagem importante tem a ver com a entrada desta tal segunda pessoa na vossa energia. Porque eu vejo aqui duas energias. Mostrem-me por favor o que é esta mensagem importante. O que é esta mensagem importante? Sacrifício de pendurado. A morte. Vocês terão que sacrificar um ciclo passado. Você, a morte é ciclos passados. Que para vocês será difícil, mas vocês vão ser, vão guiar, vão-se guiar pela vossa intuição. Mostrem-me um pouco mais sobre esta mensagem. Mas também, eu tenho que ser muito sincera. E que vos leva ao rei de ouros. Gente, leva-vos ao rei de ouros. Esta mensagem importante fala-nos às vezes de fazer o tal sacrifício em fechar um ciclo definitivamente. Que trará o rei de ouros à vossa vida. Alguém realmente estável. E eu vejo muito ouros na vossa mensagem a nível de reconhecimento, de prosperidade a nível do futuro. Prosperidade e ouros. Fala em dinheiro, sim, pode falar em dinheiro. Mas é abundância em outros níveis ou em vários níveis na vossa vida. Esta mensagem importante também pode falar às vezes de perdas mesmo. Principalmente com o de pendurado. Às vezes doenças, perdas. Mas seja qual for isto é, é através deste sacrifício, através da finalização de um ciclo, que vocês encontrarão um novo início. O impulso de ir atrás de um novo início. E eu vou tirar um pouco mais, que eu quero ter a certeza do que vos estou a dizer em relação a este de pendurado e amor. Como é uma leitura de amor, pode-me falar, e eu vou focar mais no fechar de um ciclo. O sacrifício de tomar a decisão definitiva em fechar um ciclo. Mas como a espiritualidade, por vezes, nas leituras, traz outros tipos de mensagem, aqui realmente pode-nos falar todas as perdas. Mostrem, por favor, um pouco mais sobre este de pendurado e a morte juntos. Leva-vos a um novo início. E uma perda. Leva-vos a um novo início, quase trazido por sorte, por destino. Porque esta carta, este paz de ouros, e é mais uma vez um paz de ouros com o as de copas, é o destino, é o lançar à sorte e começar depois de algo que vocês perdem. Ou de um sacrifício. Que vocês terão que fazer derivado a esta mensagem importante que chega até vocês. Mas esta é no futuro. E é o que fará com que vocês tenham o tal impulso inicial. Este ciclo, para mim, para mim, nesta leitura de amor, tem a ver com o não permitir esta entrada desta escolha ilusória de alguém que já vos feriu e que já vos mentiu e treiu no passado. Alguém que neste momento, no momento em que entrar em contato com vocês, com esta mensagem, não terá mais qualquer controle sobre vocês. Vocês libertam-se totalmente do controle sobre esta pessoa. Vamos ver alguém que vos abandonou no passado. Vamos ver o que nos diz o oráculo. Que é a vossa mensagem final, para que possam compreender, para que possam, como é que diz, compreender, entender, autoconhecimento e busca de equilíbrio e harmonia no amor. É o oráculo que eu estou a utilizar. Mostrem-me, por favor, qual é a energia. São muitas. Sagitário, por favor, qual é a energia necessária para esta leitura. Mostrem, por favor, a energia para Sagitário no oráculo. A carta 18, e tem tudo a ver com aquilo que ainda agora vos disse, sobre a vossa intuição, tornar-se consciente, consciência. Tornar-se consciente. Esta carta diz-vos assim. Ai, desculpem que me virou a folha. Este aqui. O hexagrama representa uma situação estática. O oráculo não quer julgar este estado de coisas, mas nos convida a refletir sobre os mecanismos ou condicionamentos que o geram e sobre as qualidades internas a serem focadas para sair de uma situação de estagnação na qual só se pode apodrecer. É o que diz mesmo assim. Lembre-se ainda agora vos dizer que este amor tímido, este impulso, é a cura à vossa estagnação, à vossa solitude, à vossa solidão. Esta carta diz exatamente o mesmo. Mas é através desta atitude de observação, de compreensão, que também fará com que vocês arrisquem, como louco, a tomar o tal impulso, meio que inocente, meio que tímido, mas saber que têm que sair desta situação de estagnação. Que têm que libertar esta estagnação da vossa vida. Que têm que sair deste refúgio e dar oportunidades ao novo. Porque há aqui tristeza e dor. Três espadas e sete espadas é uma dor profunda. Alguém que causou uma dor profunda em vocês. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa vida, ao vosso momento, à vossa situação. Estejam preparados, porque terão que fazer uma escolha, mas a escolha não a vejo que seja muito difícil. Porque eu acho que realmente que vocês estão, a vossa intuição realmente diz-vos que algo melhor virá, o tal amor singular. se há aqui algum tipo de proposta de alguém do vosso passado que tinha controle sobre vocês, ou que de alguma forma vos bloqueava, vos bloqueava e tinha controle. Essa pessoa não tem mais poder sobre vocês. daí o tal corte, por mais que vos custe, vocês irão cortar. Por mais que os calze de tristeza, vocês irão cortar. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. E àqueles que querem participar, não se esqueçam, o vídeo está na playlist do canal. Obrigada. Obrigada. Obrigada.